Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à FGV. Você já conhece as nossas aulas experimentais? Não? Trata-se de uma oportunidade para que você conheça, em primeira mão, uma aula de um curso FGV do seu interesse. Quer entender um pouco mais? A aula experimental é uma espécie de degustação com duração aproximada de uma hora e meia, na qual você e outros interessados encontrarão o coordenador ou professor de um dos nossos cursos para serem alunos FGV por um dia. É uma oportunidade de conhecer a expertise de uma instituição tradicional de reconhecida excelência acadêmica e expandir o seu networking. Ah, as inscrições para participação na aula experimental se dão no site da Educação Executiva FGV. Onde e quando você poderá se inscrever? A inscrição é gratuita e a sua oferta ocorre a cada início de semestre. Perceba que a participação em uma aula experimental não garante vaga no curso escolhido nem substitui o processo seletivo. A aula experimental foi maravilhosa e muito interessante. O processo de ampliação e visão do mundo que temos contato com uma explanação veemente de um professor altamente qualificado com um grande conhecimento sobre o tema e uma didática muito clara, muito objetiva, também me deixou muito conhecedor e muito encantado com esse conhecimento que recebi. É uma oportunidade muito legal, é uma oportunidade gratuita e, sobretudo, é uma oportunidade acessível para quem está fora dos grandes centros, assim como eu. Então, eu tenho muito a agradecer e espero poder participar novamente assim que possível. Para se inscrever, visite a página de eventos, essa aqui que você está vendo na tela. Mas atenção, as vagas são limitadas. O que você está esperando para conhecer uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas do país e potencializar o seu networking com pessoas que, assim como você, aspiram a mais? Venha experimentar uma aula FGV. Até breve! Tchau!